Solucionar problemas na coleta do papel das impressoras das séries HP DeskJet 2700 e DeskJet Plus 4100. Se a sua impressora não coleta nem puxa o papel, siga estas etapas para a solução de problemas. Problemas de coleta de papel podem ser resultado do uso de papel danificado, amassado ou empoeirado. Se o papel precisa ser substituído, use somente papel de impressão original da HP, que esteja armazenado em local seco e fresco. Remova a pilha de papel da bandeja de entrada e a examine. Assopre a pilha de papel em outra direção e retire da pilha todo o papel danificado. Procure obstruções dentro da área da bandeja de entrada para confirmar que não há nada impedindo que o papel passe pelos cilindros. Usando ambas as mãos, segure a pilha de papel e a alinhe em uma superfície plana para que fique completamente alinhada. Coloque a pilha de papel na bandeja de entrada com cuidado e deslize a guia de largura do papel até encostá-la na borda do papel. Tente imprimir um documento. Se o problema persistir, avance para a etapa seguinte. Com o tempo, poeira, fibra de papel e outros resíduos podem se acumular no dispositivo e causar problemas. A solução é limpar os cilindros dentro da impressora. Você precisará de uma haste de algodão comprida e sem fiapos, água filtrada ou destilada e uma lanterna. Primeiramente, desligue a impressora. Depois, desconecte o cabo de alimentação e todos os demais cabos. Aviso! Você deve desconectar o cabo de alimentação para movimentar o carro de impressão com a mão e reiniciar o mecanismo de coleta de papel, sem risco de lesão ou danos à impressora. Umedeça levemente uma haste de algodão com água e esprema o excesso de líquido. Agora, levante a bandeja de entrada da impressora. Levante e segure a proteção da bandeja de entrada. Usando uma lanterna, observe a área aberta da bandeja de entrada para encontrar o cilindro cinzas coletores de papel. Passe a haste de algodão umedecida pelo primeiro cilindro. Gire suavemente o cilindro com a haste para alcançar mais áreas do cilindro e limpar o trecho exposto. Continue este procedimento em ambos os cilindros coletores de papel. Quando terminar, abaixe a proteção da bandeja de entrada. Aguarde dez minutos para que os cilindros sequem completamente. Conecte o cabo de alimentação de volta à fonte de alimentação, preferencialmente uma tomada de parede. Reconecte o cabo de alimentação e os demais cabos à impressora. Ligue a impressora e imprima outro documento. Se o erro persistir, entre em contato com a HP para ver as opções de assistência e garantia. É a impressora e imprimação de volta à fonte de alimentação. A impressora e imprimação é um sucesso interesse. O que é o primeiro lugar? A impressora e imprimação é um sucesso interesse. A impressora e imprimação é um sucesso interesse. Obrigado.